No vídeo de hoje abordaremos a organização da principal força utilizada pelo Império do Brasil durante a Guerra da Tríplice Ariança, os Corpos de Voluntários da Pátria. No início da guerra, o Império precisava de homens para expandir o exército e enfrentar a ameaça apresentada pela República do Paraguai. Por isso, no dia 7 de janeiro de 1865, foi publicado o Decreto nº 3.371, que criava os Corpos de Voluntários da Pátria, que atuariam durante a Guerra contra a República do Paraguai. O texto do decreto encontra-se na descrição deste vídeo. Inicialmente, os Corpos de Voluntários possuíam uma composição variável. Sua formação dependia do número de voluntários que se apresentavam. A província da Bahia, por exemplo, formou ao longo do conflito 14 corpos de voluntários, vários deles com efetivo completo. Em contrapartida, a província da Paraíba do Norte formou o 21º Corpo de Voluntários, que partiu para o Teatro de Operações contando com 428 praças e oficiais, pouco menos da metade do efetivo regulamentar previsto em decreto, sendo ainda que vários desses voluntários foram recrutados à força. A questão sobre o recrutamento dos voluntários ficará para um vídeo futuro. Na ordem do dia número 14, de 20 de dezembro de 1866, escrita no acampamento de Tuiuti, o comandante das forças aliadas em operação contra o Paraguai, Luiz Alves de Lima e Silva, o Marquês de Caxias, decide que os corpos de voluntários existentes sejam reorganizados conforme o decreto número 782 de 1871. A decisão de Caxias refletia a necessidade de recuperar o poder de combate dos corpos, muitos deles desfalcados pelos combates que tinham travado, além de esses terem sofrido muito com doenças e outras condições adversas da campanha. Alguns corpos de voluntários já haviam sido, inclusive, dissolvidos. Os soldados remanescentes destes foram distribuídos entre outros corpos, deixando a numeração dos corpos truncada nas palavras do comandante em chefe. Passada então a ordem do dia número 14, os corpos de voluntários da pátria passavam a ser organizados no mesmo formato de um batalhão de fuzileiros, de acordo com o decreto número 782 de 1851. Dessa forma, um corpo de voluntários da pátria seria composto por um estado maior, um estado menor e oito companhias de fuzileiros. O estado maior do corpo seria composto por seu comandante, no posto de tenente-coronel, o segundo em comando e fiscal do corpo, no posto de major, um capitão ajudante, um capitão quartel-mestre e um tenente-secretário, somando assim cinco oficiais. O estado menor do corpo era composto por um sargento ajudante, um sargento quartel-mestre, um espingardeiro e um coronheiro responsáveis pelo armamento do corpo. O tambor-mor, um mestre de música, dois pífanos e 16 músicos, todos parte da banda do corpo. Somando-se, um total de 24 subalternos e praças. Uma companhia de fuzileiros do corpo de voluntários era composto por um capitão, um tenente, dois alferes, um primeiro sargento, dois segundos sargentos, um furiel, oito cabos, oito aspesadas, 80 soldados e dois tambores, totalizando quatro oficiais e 102 praças. Somando as oito companhias e os estados maior e menor, um corpo de voluntários possuiria 37 oficiais e 840 soldados. Obviamente, durante a campanha, os números de componentes dos corpos tendiam a variar devido às baixas e às reposições. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti